Eu quero dizer para você que está em casa, para aproveitar esse mês de janeiro, para vir dar uma passadinha aqui na loja, na Avenida Brasil, e conhecer a linha de almofadas que está entrando em uma promoção incrível, imperdível. Você vai ver modelos lindíssimos, de altíssima qualidade, com promoções especiais. Então, dá uma passadinha aqui na Lelena, para você ficar por dentro de tudo que é tendência, né? Para a sua sala, para o seu quarto, e assim você dá aquele ar de renovação em 2016, com preço daqui super especial. E aquele atendimento que só tem aqui na Lelena Home Design. A gente vai ficando por aqui, desejando uma semana incrível para todos vocês, e esperando o programa inédito da semana que vem. Até mais, a gente se encontra! Tchau!